Gerando agora mais informação pra você, ah, vamos direto ao nosso quadro, né, DNA Hora da Verdade. O quadro DNA Hora da Verdade de hoje investiga se um jovem de 25 anos que morreu em 2019 é mesmo o pai de uma menininha que hoje tem 5 anos. A mãe do suposto pai quer regularizar a documentação da netinha e por isso precisa dessa confirmação. A Natália Mendonça vai contar a história pra você. Gleice é mãe do Tiago Correia de Alcântara, que morreu em 2019 aos 25 anos. Na época, ele já era pai de uma menina que hoje tem 6 anos e a mulher dele estava grávida de 3 meses de outra menina. Não foi fácil pra ela, né, porque eu tive que ser forte, esperar pra ela e pras crianças. E você perdeu seu filho. É, verdade. O que as meninas falam a respeito do pai? A mais velha, lembra alguma coisa? Muito pouco. O exame de DNA é para provar que Tiago era pai também da menina mais nova, que hoje tem 5 anos de idade. Gleice não tem dúvidas de que ele era o pai. Nós só estamos querendo esclarecer pra pôr os pingos nos is, tanto pra calar a boca de muita gente e pra gente ficar de boa, né, com a neném. A gente poder levar ela em qualquer lugar, ter acesso a muita coisa que ela não tem na nossa família, que precisa do nosso sobrenome, só por isso mesmo. Você tem alguma dúvida? Não, que ela é a cara do pai. Se o resultado for positivo, a primeira coisa que a família quer fazer é colocar o nome de Tiago no documento da menina. Pra ela vai ser muito importante daqui a uns anos, né, ter o nome do pai, uma família realmente no nome dela. Todo o direito dela? É, todo o direito dela. Tudo que ela puder ter da nossa família, né, deixar tudo um esclarecidinho, né, cartório primeiro, né, e resolver a vidinha dela. Colocar o nome dele no documento dela? É, colocar também, né, o documentinho, ter o Tiago Alcântara no nome dela, vai ser muito importante pra ela. Gleice, mãe do suposto pai, a menina e a irmã dela realizaram o exame. O resultado você confere no estúdio do Balanço Geral.